Olá amigos, estamos chegando com o pré-jogo entre Cruzeiro e CRB, Gigante 5 Estrelas e o Garimpeiro da Informação. É a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Mineirão, 18 horas e 15 minutos, o Cruzeiro busca a reabilitação na competição, estreou perdendo de 3x1 para a equipe do Confiança. Técnico Felipe Conceição relacionou 23 jogadores, não conta com Fábio e Adriano que vão cumprir suspensão automática e também Marcinho que mais uma vez não foi relacionado. Entre Cruzeiro e CRB até aqui, 10 jogos com 4 vitórias do Cruzeiro e 11 gols marcados. 5 empates, o CRB venceu apenas uma vez com 6 gols marcados. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, 2 jogos, 2 empates, cada clube marcou 1 gol. O Cruzeiro, o Cruzeiro para enfrentar o CRB. Lucas França, Cáceres, Joseph, Ramon, Matheus Pereira, Flávio, Rômulo, Rafael Sobis, Bruno José, Ayrton, Bissoli. O trio de arbitragem vem de São Paulo. Douglas Marques das Flores é o árbitro principal. O auxiliar número 1 é Alex Ang Ribeiro. O auxiliar número 2, Fabrini Bevilacqua Costa. E o quarto árbitro que é de Minas Gerais, Murilo Francisco Misson Júnior. Com o pré-jogo entre Cruzeiro e CRB. Para o canal Gigante 5 Estrelas, o garimpeiro da informação. Adilson Martins. Este vídeo é um oferecimento de Playoff Store, a loja de todas as torcidas. Seu novo e-commerce de artigos esportivos. www.playoffstore.com.br O auxiliar número 1 é Alex Ang Ribeiro.